Agora começou. Pronto, podemos continuar agora, normal. Aroldo, o seu microfone está desligado. Aroldo, o seu microfone está desligado. Gabriela, desculpa, a palavra é sua. Hoje eu estou apanhando aqui do computador. Aroldo, o seu microfone está desligado. Gabriela, agora é o seu microfone que está desligado. Aroldo, o seu microfone está desligado. Oi, boa tarde. Todos conseguem me ver, me ouvir? Sim. Vou colocar aqui a apresentação. Só um instante, por favor. Todos conseguem visualizar a primeira página da apresentação? Ok. Então, boa tarde, primeiramente. Meu nome é Gabriela, eu sou mestre em estudos literários. A minha apresentação é sobre Hóspede, romance de Pardal Malé, publicado em 1887, e é um recorte sobre o naturalismo da desilusão. Então, Hóspede foi o primeiro romance publicado por ele em sua carreira, em 1887, enquanto ele cursava direito na escola do Recife. Nesse mesmo ano, ele publicou um livro de contos chamado Meu Álbum, ainda em Recife. Já no ano seguinte, em 1888, ele vem para o Rio e publica o seu segundo romance, Lar, que também é um romance naturalista desiludido, pois destaca a banalidade da vida burguesa carioca dos anos finais do século XIX. Nessa apresentação, nós temos duas imagens do Pardal. A primeira, eu tomei a liberdade de ilustrar a gravata vermelha, que era um dos símbolos do Pardal. E ele descendia de uma família de militares ricos e influentes, e se destacava pelos seus bons modos, pela sua aparência física, pois ele era louro, tinha olhos claros, e gostava de vestir ternos claros, que era um tanto inovador para aquela época, e ele gostava também de se mostrar como um mosqueteiro. Então, esse chapéu grande que ele usa, essa gravata também grande, vermelha, ela ilustrava bastante essa persona do autor. A segunda imagem, ela foi editada por uma amiga minha, a designer Thais Rodrigues. Ela era originalmente a capa do jornal O Meio, e essa ilustração, ela representa bastante essa característica combativa do Pardal, que ele utilizava as suas palavras, utilizava a pena como uma espada para compartilhar seus ideais, abolicionistas, e posteriormente contra a monarquia. Quando a monarquia, enfim, caiu, ele continuou combatendo, tentando combater através de suas palavras, de seus textos, todos os erros da república que ele tanto idealizou. Então, essa imagem é interessante por conta disso, porque ao longo de toda a sua vida, ele não se conformou com a questão, nas questões nas quais ele vivia, e fazia disso um momento, uma oportunidade para defender seus ideais. Não surpreendentemente, por conta dessa sua herança histórica, bem como essa sua aparência nobre de mosqueteiro, ele teve um papel bastante importante nos duelos, ele não apenas participou de diversos duelos, mas ele escreveu sobre ele em diversos artigos na imprensa, defendendo, explicando que seria um ritual civilizatório, através do qual os cavalheiros poderiam resolver argumentos através de ações civilizadas mesmo, como ele considerava, e ele considerava uma disputa mais equilibrada, polida, através da qual os conflitos seriam remediados. Pardal protagonizou diversos duelos, mas os mais famosos, digamos assim, seriam o que ele travou contra o também gaúcho jornalista germano Hasslocker, no qual não ficou muito claro, através das fontes que eu descobri, qual foi o real motivo, mas parece que teve até o tapa com a luva e tudo, que era a marca de chamar para o duelo. E Pardal venceu essa batalha e, logo em seguida, no mesmo mês, ele entrou em conflito com Arthur Azevedo, irmão do Aloysio, que era um escritor extremamente influente, ele tinha acesso às colunas dos principais jornais do país. E, como eu disse, ele era irmão de Aloysio, grande amigo de Pardal. Pardal e Aloysio eram muito próximos, inclusive o Pardal faleceu na casa do Aloysio. Então, eles tinham uma certa proximidade, mas, resumidamente, o conflito se deu por conta de uma peça de teatro no qual eles discordavam, e eles trocaram diversas farpas nos jornais. O duelo não chegou a acontecer porque os padrinhos conseguiram chegar a um consenso através da conversa, mas ficou ainda muita coisa no ar ali por conta da consequência desse conflito. E, talvez, o mais famoso aconteceu em 1889, com Olavo Bilac, que também era um grande amigo inseparável do Pardal. Eles trabalhavam juntos no periódico A Rua, e quando Olavo Bilac decidiu deixar o periódico, o Pardal ficou inconformado, e, por conta disso, o desafiou para um duelo, que foi adiado diversas vezes porque a polícia tomava conhecimento de quando seria, como seria. Então, quando ele finalmente aconteceu, os dois tinham passado a noite inteira bebendo conhaque, fumando cigarros na casa de Pardal, e, às cinco horas da manhã, duelaram sem testemunhas. Pardal perdeu esse duelo, ele foi ferido levemente no abdômen. Olavo saiu desesperado para procurar um médico, e a amizade deles permaneceu até o final da vida. E o Pardal, em 1892, ele dirigia o periódico O Combate, um dos três periódicos que ele dirigiu, e que o fundo ele dirigiu aqui no Rio, e O Combate tinha um aspecto mais violento, ele realmente era mais agressivo, ele era realmente mais combatente, como o próprio nome diz, e ele foi deportado para o Amazonas, onde permaneceu durante um tempo. Quando retornou, tinha beriberi, tuberculose, estava com a saúde bastante debilitada, foi espancado por partidários do Floriano Peixoto, o que agravou ainda mais o seu quadro, ele veio a falecer pouco tempo depois. O Pardal faleceu antes de ter 30 anos de idade, extremamente novo, e principalmente ao pesquisar as fontes, os jornais, todas as participações e atuações do Pardal, é imenso, então podemos considerar que ele produziu muito para uma pessoa que viveu tão pouco tempo. Infelizmente, é pouquíssimo conhecido, então esse trabalho tem realmente esse intuito de trazer a memória, trazer um ator que era tão importante, tão relevante para aquela época, para os dias atuais. A nossa pesquisa considera que os dois romances do Pardal são naturalistas por duas razões. primeiramente, como vocês podem ver nesses recortes, que não são todos, existem muitos outros, mas eu fiz realmente um apanhado sucinto, de inúmeras notas, artigos de jornais que noticiavam o Pardal como escritor naturalista, seus romances como romances de fato naturalistas. E isso é bastante importante para a gente, refletir sobre quais eram esses traços que faziam que a imprensa compreendesse, a imprensa, a elite letrada, grande parte da população, entendesse Pardal como naturalista. Essa é uma grande questão para ser desenvolvida, pesquisada, mas o nosso principal argumento é que está nas fontes. Então, agora cabe pesquisar um pouco mais e desenvolver sobre isso. Desculpa, desculpa. E a segunda razão pela qual nós vemos, nós enxergamos Pardal e os romances como tal, é porque em 1990, o crítico David Bagley, norte-americano, aponta que existem duas vertentes que tematizavam essa relação do romance naturalista com o romance científico, desculpa, com o pensamento científico. A vertente trágica, que é mais conhecida, canônica, que é estudada nas escolas, e a vertente desiludida, ou também chamada de cômica. Essas duas vertentes, elas dialogam com o fato biológico, a questão da mortalidade, desamparo da existência humana. Porém, na vertente trágica, os escritores contam histórias de quedas fatais, enfatizando o determinismo biológico, a razão, o pensamento científico. Enquanto na vertente desiludida, a principal questão da narrativa é que ela traz bastante o desamparo, a frustração, a incomplitude. Ou seja, muitos romances, muitas histórias, elas não conduzem os seus personagens a lugar nenhum. Muitas vezes, os esforços não são, de fato, suficientes para que os personagens alcancem seus objetivos. Às vezes, até mesmo a ausência de esforços. Muitas vezes, eles têm certas ambições, têm certos planos, mas têm um desânimo. Eles, muitas vezes, não fazem absolutamente nada para alcançar o que eles, de fato, querem. E nessa vertente, que é o naturalismo desiludido, que é o que mais nos interessa nesse momento, e principalmente enquadrar Pardal nesse momento, é porque essa narrativa ela está associada ao não-triunfo, à crise de autoridade da modernidade científica, fazendo até um certo contraste com o naturalismo trágico, pois têm menos confiança na razão, na ciência, no progresso, se atendo a experiências de frustração e de desamparo. E outra característica, de acordo com o Bagulé, seria o enredo circular, ou seja, uma situação inicial, e aí ela sai desse lugar, ela vai para outro, e depois, no final, ela volta. Ou seja, é como se, de fato, fosse um ciclo no qual os personagens estariam presos, mostrando, mais uma vez, a inutilidade dos seus esforços. Esses enredos, muitas vezes, eles aprisionam esses personagens na existência banal, desinteressante, frustrante, até mesmo para quem lê diversas vezes, porque a gente fica naquela expectativa de alguma coisa vai acontecer, e será que ele vai conseguir? E não, muitas vezes, não. Alguns escritores naturalistas, eles levaram ao extremo a tendência de abandonar a epopeia, simplificando muito os enredos, se concentrando no que não acontecia, ou quase nunca acontecia, na vida desses personagens. E o resultado é que não traziam acontecimentos relevantes para aquela história. Então, isso acaba por aproximar a vida de um leitor com a vida daquela história, daquele personagem. Agora, falando um pouquinho mais especificamente do romance hóspede, ele teve três edições, como eu falei para vocês, inicialmente foi publicado em 1887, em Pernambuco. Em 1974, a Editora 3 fez uma nova edição, ela faz parte do volume 37 da coleção Os Imortais da nossa literatura, o que é até engraçado, se a gente pensar, Imortais da nossa literatura, Pardal Malé e Hóspede, e hoje em dia, a gente raramente tem acesso, se você for conversar com inúmeros professores, os estudantes, ele não é famoso, mas está ali como o imortal da nossa literatura. E a última versão, de 2008, foi editada pela coleção Afrano Peixoto, da Academia Brasileira de Letras, ela foi publicada juntamente com o Lar, o livro traz os dois romances, e embora Pardal já tivesse falecido quando a Belly foi fundada, ele era um membro ativo, de presença constante nas reuniões, que deram origem à academia, inclusive ele foi homenageado, ele é patrono da cadeira número 30, até hoje, da Belly. E Hóspede tem pouquíssimos personagens, como eu expliquei para vocês, há um condensamento desse enredo, vamos começar com o Pedro, que é um homem burguês, típico, burocrata, trabalhava três horas por dia, queria, assim que acabava de trabalhar, queria voltar para casa, viver sua vida tranquila, uma existência de contemplação da paz do lar, estar com a família, ele era casado com o nenê, e ele amava o nenê, mas ele não tinha, não demonstrava grandes paixões, era aquele tal do amor tranquilo, já numa certa zona de conforto. Nenê, por sua vez, é uma mulher jovem, muito atraente, ela realmente é devota do esposo, do filho, ela mora com o marido, o filho e a mãe, em uma casa, ela é dedicada às questões de preparação dos jantares, de organização da casa, mas ela também é bastante narcisista, ela sente um prazer enorme em ser bajulada por todos, quanto mais melhor até. E nós somos apresentados ao Marcondes, que é o hóspede, que dá título a esse romance, ele é amigo de Pedro desde a infância, eles se conhecem da época do colégio, e o Marcondes está retornando de Pernambuco, onde ele estudou direita, ele veio para o Rio a fim de conseguir uma promotoria, preferencialmente em Santa Catarina, que é a sua cidade natal, e ele, por conta da vida boêmia que ele levou durante a faculdade, ele se tornou uma pessoa fria, calculista, e superficial também. E ele se sentia atraído por aventuras escandalosas, tinha um desejo de ser um Dom Juan, e assim que ele vê a Nenê, como eu disse, ela é uma mulher muito jovem e atraente, ele, apesar da amizade, apesar da situação que ele se encontrava, ele imediatamente vê na Nenê uma chance de ter as suas aventuras escandalosas, sexuais, e isso é o que faz o desenrolar dessa obra, basicamente. O plano dele era seduzir a moça e depois abandoná-la. Não tem nada de romantismo, ele não se encantou, se apaixonou, queria largar tudo e viver com ela, era intencionalmente seduzir e abandonar. A mãe de Nenê é a Dona Augusta, ela é uma viúva, fria, autoritária, e tinha como objetivo de vida casar a filha bem, para terem uma situação confortável, e em Pedro ela enxerga a oportunidade de controlar o gênero e administrar aquela casa como ela bem imaginasse. Uma personagem interessante é essa jovina, que ela não faz parte do núcleo familiar constante, ela é uma espécie de hóspede, assim como Marconde, mas ela é uma costureira muito antiga, que desde que a Nenê era criança fazia enxovais e ela era faqueira, ela trazia histórias dos outros para dentro da casa, ela sabia diversas histórias sobre Dom Pedro I, que adorava compartilhar e contar aquelas histórias quase como histórias de Niná, que encantavam todos com essa sua habilidade. E, por fim, nós temos dois criados, Valentim, Marocas, e o Pedroca, que é o filho do casal, Pedro e Nenê. esse romance, ele oferece diversas ações minuciosas, repetitivas, sobre, por exemplo, as refeições. Quando o Pedro e o Marconde se encontram na rua, eles decidem ir tomar café, onde eles passam horas conversando, se atualizando das suas vidas, das novidades, e o Pedro insiste para que o Marconde não se despede num hotel e vá para a casa deles. E aí ele aceita, vão para casa, quando eles chegam na casa, eles, a família está esperando desde as quatro horas da tarde para eles jantarem. E, apesar de não haver um grande dano, um grande prejuízo, é o suficiente para a sogra, a dona Augusta, estar bastante descontente por ter atrasado e, enfim. Aí eles jantam, eles passam um determinado tempo, com todo o ritual da alimentação. Depois disso, a família, é dito que já é quase à noite quando eles terminam de jantar e a família segue para o jardim, pois todos os dias o grande momento da noite é colocar as cadeiras na calçada e tomar café, fumar charuto enquanto acendem lampiões para iluminar a rua. Então, esse é meio que, juntamente com o jantar, o ponto alto da rotina daquela família. Depois disso, eles conversam lá na rua, eles entram para tomar chá e comer torradas. então, a gente vê que devido talvez à falta de acontecimentos relevantes, todos os dias a rotina se basicamente é em torno de preparar jantar, arrumar mesa, comer, sair para tomar café, voltar, tomar chá com torradas e o Pedro, por exemplo, há um trecho em que ele diz que o Pedro gostava muito de chá todos os dias, ele tomava de cinco a seis xícaras de chá após o jantar, pois ele não conseguia dormir enquanto ele não acabasse, não esvaziasse aquele bule. Então, esse tipo de passagem descreve bastante essa questão das sagas alimentares. E, além das alimentares, nós temos outras necessidades biológicas, como, por exemplo, nesse romance diversos banhos são preparados, e são tomadas até então uma coisa relativamente nova, a gente falar em higiene, falar em um personagem se banhar ao longo de um romance e também ter relações sexuais, que elas aparecem algumas vezes nessa obra e isso não é tão comum, diversas obras naturalistas, desculpa, não é tão incomum assim, diversas obras naturalistas do século XIX eram lidas e vendidas como histórias sobre sexo, no caso, que a gente chama de histórias pornográficas. Em hóspede, a temática passou de presença breve, mas foi ríspida, porque os marcondes teve relações sexuais com a criada marocas em mais de uma ocasião, e, apesar de ser consensual, porque isso é explicado, havia uma certa brutalidade nas ações, e as coisas meio que aconteciam enquanto a criada preparava o banho, eles trocavam umas frases meio ambíguas e após algumas conversas a atmosfera realmente exalava a sexualidade, só que após o sexo, nas suas próprias palavras, o Pedro se sentia porco, ele sentia uma certa mistura de prazer e ânsia por conta da situação como as coisas se desimulavam, e ele era um homem que ele encontrava o prazer, buscava o prazer onde ele encontrasse, se tivesse que forçar ou se mediante pagamento, isso é uma parte realmente de uma citação, e o seu plano original de conquistar Nenê, encontrar nela a aventura foi frustrada porque ele realmente procurava, ele acreditava que não existia uma mulher que não tivesse as suas falhas, as suas deixas para ser abordada, e ele não encontrou nela, a única oportunidade que ele talvez tivesse foi através da música, porque eles compartilhavam esse interesse, e através disso a Nenê realmente se encantou porque o Pedro não era fã de música e acabou passando a pensar como seria a sua vida se o marido dela fosse interessado, se seria diferente, se seria um pouco mais interessante, só que conforme essa atração mútua, ela vai se desenvolvendo por razões narcisistas, porque a Nenê queria mais alguém para lhe colocar num altar e ser servo da sua admiração, Marcondes queria a sua aventura de Dom Juan com ela para depois abandonar, então os dois tinham ali certos interesses, o romance em si não acontece, o adultério não acontece porque ele espera que ela vá sentir ciúmes dele e num rompante de emoção vá se entregar a ele, ela por sua vez ao sentir ciúmes dele em uma determinada situação ela se sente traída, então literalmente da noite para o dia ela sente uma versão completa a ponto de contaminar toda a sua família sobre sobre esse incômodo daquela pessoa estar ali na casa durante 20 tantos dias e não se agitar não procurar um outro lugar para ficar então nós temos o não acontecimento que é justamente a ruptura com todas as expectativas que são criadas ao longo dessa pressa desse romance e ela rompe também com a tradicional queda da personagem feminina tão recorrente no naturalismo trágico a nenê apesar de não ter caído porque se sentiu traída ela não caiu então a gente tem algo inovador esse não acontecimento ela enquadra é mais uma das razões para a gente enquadrar hóspede na literatura naturalista desiludida já que houve fracasso incompletude a mediocridade entre as partes e não tivemos heróis com culminâncias de sentido epopeias então o tempo reduzido da ação em si também vinte e poucos dias como eu disse também é mais uma dessas questões ela não não é nenhuma daquelas viagens de aventura que a pessoa passa anos fora quando retorna tudo é resolvido e nem tampouco foi uma aventura emocionante essas rupturas elas se configuram na estratégia narrativa que privilegiam as histórias que dão errado povoadas por personagens com pouca ou nenhuma inclinação heróica que são tragadas pelo redemoinho das suas vidas banais não deslizar monótono de uma existência em direção ao nada muito obrigada obrigado Gabriela muito interessante essa esse os detalhes sobre esse romance como se apresentou vamos saber um pouco mais de Pardal Malet não sei como é que falava mas Obrigado Obrigado Léo desculpa a ignorância igual Malet A palavra é sua Léo Obrigado estão dizendo aqui no YouTube que o som está vazando que não estão ouvindo bem a gente o Wilson Oi estão dizendo aqui que não estão conseguindo ouvir no YouTube o som que o som estão vazando está vendo aqui no YouTube eu estava lá mais lento de novo mas estava normal deixa eu verificar de novo os comentários aqui no meio de teve uma fala que entrou alguma coisa de alguém que estava com o microfone aberto mas eu acho que foi pontual não chegou a prejudicar não estão falando aqui que não entenderam que não estão ouvindo bem que está atrapalhando mas tira aí o seu Gabriel já tirei vou já tirou cadê o meu? está aqui está aparecendo aí? o YouTube está normal sim mas tem alguém que deixa eu ver se tem mais alguém com o áudio aberto abre ali que é você que falou sim isso não tem nem o microfone aberto a não ser o Leonardo o Aroulo e o meu agora só o YouTube está normal podemos ir? pode continuar lá no YouTube está normal está correndo normal inclusive a gente está conversando aqui eu estou ouvindo aqui pode continuar bom bom então vou começar estão ouvindo? então sim eu vou então pegar pegar a partir da Gabriela algumas coisas que ela já trouxe para dar uma lé e sobre a vida dele sobre o lugar que ele ocupava naquela sociedade a importância dele ele é um desses autores sobre os quais há muita informação na Miroteca Digital porque ele era realmente uma celebridade enquanto ele viveu e eu vou pegar esse é um autor que eu estou estudando já há algum tempo a Gabriela fez o mestrado só sobre ele e avançou bastante a pesquisa e essa fotografia que eu estou mostrando aqui do Pardal Malé é a única fotografia uma das poucas fotografias que a gente conhece dele a Gabriela que encontrou essa fotografia no arquivo dele lá da Academia Brasileira de Letras ele está aqui com o Coelho Neto essa é uma foto de 1888 quando ele chega ao Rio de Janeiro e ele chega assim como uma espécie de celebridade todo mundo sabia quem ele era ele já era famoso lá em Recife e aqui nós temos então o Pardal Malé com 24, 23 anos e se a foto fosse colorida a gente veria a gravata vermelha ele está muito bem vestido ele está de fraca ele usa uma bengala ele carrega a sua valise de advogado então essa é uma imagem do rosto dele é a melhor imagem do rosto dele que nós temos então eu quis compartilhar com vocês e eu vou pegar então isso que a Gabriela falou desse naturalismo é desilusão e avançar o argumento para mostrar que nessa vertente que é pouco conhecida pouco estudada no Brasil a gente se aproxima do que eu estou chamando o Baguli também chama de o antirromance então essa é uma vertente naturalista que a gente não vê nos manuais e no Brasil também nunca vi ninguém desenvolver esse argumento de que há um naturalismo desiludido que desemboca no antirromance porque tudo isso que a Gabriela falou vai se manifestar em termos teóricos nisso aqui o fim do romanesco o fim da história como princípio meio fim da fábula porque a gente vê isso muito bem no lar e no hóspede não tem uma peripécia muito clara a descrição é mais importante do que a narração e a ação porque não há muita ação nada de muito importante acontece tem muita repetição isso vem da biologia que é um saber muito importante para o naturalismo e pouca peripécia os personagens baixos que a gente vê no romance naturalista tradicional também medíocres é uma coisa também que desarmava as pessoas naquela época eu botei aqui o exemplo do romance um canal do Figueiredo Pimentel porque esse é um romance por exemplo com o Arthur Azevedo comentou que esse protagonista não tem estatura de personagem de literatura entende essa é uma crítica que se ouve muito e de um cara como Arthur Azevedo que é uma espécie de barômetro do que serve do que não serve ali e ele vai dizer então que um canalha esse protagonista ele é desinteressante como personagem e essa é uma acusação que a gente vai ouvir também aos romances do Pardal de que os personagens são desinteressantes mas eles são porque tem que ser o Figueiredo Pimentel responde ao Arthur e diz assim o meu canalha é um canalha como todos os canalhas um cara um canalha um cara baixo desinteressante então o risco aqui que a Gabriela já apontou um pouco é você produzir ficções que não atraem os leitores não atraem o leitor daquela época isso é um pouco a sina do Pardal Malé os romances dele não foram compreendidos e a minha explicação é que ele então está tentando uma espécie de avanço da forma naturalista é como se a vertente desiludida ou cômica fosse uma espécie de vanguarda do naturalismo é aqui que estão tentando novas formas de narrar e o que a gente vê é que quase ninguém compreendeu isso naquela ocasião mesmo escritores cultos como Arthur Azevedo como Valentim Magalhães que não são pessoas cultas que sabem do que estão falando eles resistiram a esse tipo de naturalismo eles só compreenderam o naturalismo do cortiço esse final sem fim sem finalidade também é algo muito difícil do leitor engolir até hoje os alunos falam disso o que acontece no final não tem nada o leitor sai sem nada e ele fica insatisfeito isso tudo para dizer que essa vertente que a Gabriela introduziu e que estou querendo desenvolver aqui é uma vertente naturalista que vem mais de Flaubert do que Zola quem diz isso é o Bagley ele propõe que tem uma vertente menos conhecida que está vindo de Flaubert em nome do Zola e esse então vai ser o naturalismo da desilusão eu trouxe aqui essa sina da obra mal feita ou inacabada a gente escuta muito isso quando a gente vai às fontes a primeira recepção dos romances naturalistas esses romances que eu coloquei aqui eles foram acusados de mal feitos ou inacabados e é engraçado essa percepção porque essa percepção fala de uma experiência real de leitura de que o Arthur é um o Arthur vai dizer que o Lar o Lar está aqui no final que eu vou desenvolver um pouco mais nele o Arthur vai dizer que o Lar parece que não está pronto o Arthur vai também dizer o mesmo do Terror dos Maridos do Figueiredo Pimentel que isso não é um romance isso não é um romance essa é a crítica isso não é um romance isso é uma novela alongada isso é um conto alongado que não se desenvolveu o suficiente eu coloquei aqui o Júlio Ribeiro a Carne também porque esse é um romance que não foi compreendido também fez muito sucesso por razões que eu acho que são pela razão erótica pornográfica dessa mulher liberada que é a Lenita mas é um romance que foi muito atacado também na sua forma tem esse aqui A Noiva do Eduardo Cavalho que esse já é bem já está no título que ele é um romance que não está pronto o discurso de um romance naturalista então tem essa ideia do romance que não está pronto e quando você lê o lar se você lê o lar com esse olhar da epopeia você vai sentir que realmente não está pronto que falta alguma coisa e essa é uma percepção que é verdadeira mas que está apontando para o lugar errado é para faltar mesmo eu coloquei aqui esse livro do Celso Magalhães que é um cara que a gente não fala muito mas que é muito importante porque esse era o amigo da Luísa Zevedo lá no Maranhão na época do Mulato e esse é um cara muito interessante que foi massacrado pelas ideias anti-escravistas daquela época e ele também fez um romance naturalista que quase ninguém pega que também está incompleto mas parece que está incompleto porque foram perdidos os originais mas eu acho que essa sina do romance incompleto fala um pouco do naturalismo e para falar ainda do Elisiário eu quero falar do Elisiário da Silva porque eu tenho muita simpatia pelo Elisiário e ele fez esse romance primeiro porque ele é um da Silva é um Silva que está fazendo literatura é um escritor com o sobrenome Silva que quer ser escritor um homem ele é um cacheiro eu não consegui descobrir muita coisa sobre ele porque ele é esse escritor que não tem muita informação na biblioteca mas ele fez esse romance aí eu vou falar rapidamente dele o Lili Romance Realista você vê em 83 e esse é um romance inacabado mesmo sabe e eu estou até pensando em fazer um estudo sobre esses romances inacabados que nunca foram escritos o romance chega no capítulo 5 o romance do Elisiário e ele fala assim bom pessoal eu não tive tempo de acabar esse livro então eu vou fazer um resumão aqui do que que ia acontecer e ele faz o capítulo 5 é um resumo da ação entendeu eu acho maravilhoso isso porque o que está sendo detonado aqui é a própria ideia do romance do romance clássico do romance bem feito então a gente tem que valorizar isso não achar que isso é um defeito como a época foi então o romance o Lar que é um romance que eu gosto mais do que Hóspede eu vou falar um pouco dele que eu acho que é um romance que a gente tem que conhecer melhor e mostrar como é que ele então é um romance que não está pronto o que não se realiza como obra da época tradicional aqui a gente tem a Folha de Rosto da primeira edição para vocês verem que esse é um exemplar que está em péssimo estado de conservação eles têm dois exemplares na Pentecostal dessa primeira edição e eles me permitiram fotografar o outro exemplar que está um pouco em melhor estado mas naquela época isso tem dez anos já que eu fotografei mas eu logo soube que a ABL tinha feito uma edição nova que está disponível online para quem quiser ler então esse é um romance que eu logo vi que é um romance interessante diferente são 130 capítulos curtos às vezes de um parágrafo só o cenário também é o Rio de Janeiro na década de 80 no finalzinho do império e o que nós temos aqui é a vida dessa menina que é assim a Maria da Guaraçardinha desde o seu nascimento até o seu casamento com 17 anos e aí o romance conta as descobertas dela a ida ao colégio a leitura as aulas de piano os namoros a primeira comunhão a ida ao teatro que eu acho que é uma cena típica do romance naturalista que está no Madame Bovary também a ida ao teatro e aqui também a ida ao teatro é igual a Madame Bovary é uma espécie de vexame são pessoas que não entendem nada do que está acontecendo no palco mas é essa a ideia o romance termina com o casamento da senha e aí a gente vai ter a banalidade manifestada como adiantou a Gabriela de várias maneiras então a própria heroína aqui é uma mulher vulgar que não é bela nem bonita esse aqui é o primeiro capítulo você vê o primeiro capítulo do romance é esse parágrafo aqui Siná era uma rapariga uma rapariguita vulgar assim pelos 18 anos franzina de carnes flácidas e amaurinadas no rosto não tinha traços belos nem feios também faltava ali na feitura um cunho artístico a nota vibrante da personalidade a suprema audácia do sonhador possuía na bonelagem o animato das estátuas de gesso que se vendem aí pelas ruas lá dentro suceder dos dias condimentar ali o cérebro com especiarias baratas compradas na venda da esquina enroupar ali o pensamento com o vestuário das criadas que saem a passeio pentear ali os ideais com a pomada cheirosa das quitandeiras então essa é uma menina que não é especial que não é bonita a gente vai ver o crescimento dela ela é uma criança feia mesmo uma criança que tem remela no olho que destrói as crianças que destrói as bonecas é uma criança freudiana sabe uma criança má violenta e eu acho incrível isso não é a criança idealizada do romantismo ou sei lá do que peraí a inação e o tédio aí a gente vai ver se manifestar aquilo que a Gabriela falou a gente vai se manifestar de forma mais concreta aqui em lar a não ação a inação aqui dois desertos que falam disso e a vida era ali reproduzida na sua monotonia de quadros sucedendo uns aos outros almoçava-se jantava-se e ceava-se e depois de fechar as portas e as janelas daquela casa de cadeiras todos iam dormir e aí no outro capítulo foram nessa residência catita nesse esqueleto de pedra recoberto por uma carnação aceada e luzidia que arrestaram os seus tendais a família sardinha verdadeira alma murmureando vida mas vida amorfa sem sobressaltos bonde deslizando entre eles então essa vida amorfa que é o foco dele aqui é uma vida por definição que não tem história para contar e aí o romance fica nesse impasse de não saber para onde ir aí tem essa característica que aí a gente pode pensar por exemplo aqui no Rancière esse descritivismo o decorativismo como um aspecto que a gente tem que valorizar mais o que o Rancière vai dizer que como esses heróis não viajam porque eles não têm vontade de viajar nem de ver o mundo nem de acontecer e de fazer nada o que eles têm é o cotidiano é os objetos do cotidiano e aí esses objetos eles ganham um estatuto de quase personagem e eles são seus próprios contextos esses objetos do cotidiano então isso aqui substitui um pouco a viagem do herói isso aqui marca então uma literatura das pessoas comunes isso aqui é muito interessante as leituras de Sinhar aqui a gente vê claramente a influência de Madame Bovary porque a Sinhar como a Emma Bovary vai virar uma leitora voraz e vai encontrar nos romances um escape do monopony do tédio da própria vida e aqui tem um trecho engraçado porque ela vira uma leitora voraz e eu estou lendo aqui no meio um trecho engraçado a menina foi lendo lendo tudo quanto lhe trazia não gostando às vezes de certas obras amolando-se muito com as descrições que já se acostumava a pular preferindo dentro de tudo o diálogo saboreando devidamente os colóquios amorosos apaixonando-se pelos heróis sofrendo com eles comentando seus atos sempre sequiosa de chegar ao fim do volume de conhecer o desenlace de todo aquele drama foi lendo todo o Paulo de Coque algumas obras do mais pai dos mistérios de Paris de sul tudo quanto havia traduzido em português uma livraria inteira agora lia também os folhetinhos do jornal mas assim ela é uma leitura comum que não gosta da descrição e que pula as passagens descritivas ela não gostaria do lar e por fim essa ideia da antiepopéia da epifania naturalista essa ideia da epifania naturalista que desenvolve é o bagulho a epifania naturalista é a descoberta do vazio da vida da falta de sentido da vida isso aqui no final não é a última cena na última cena é assim dizendo para a amiga dela não vou lembrar o nome da garota que ela vai contar tudo depois da lua de mel no dia seguinte aqui eles estão indo à igreja e aí tem essa reflexão aqui da epifania naturalista que é a descoberta de que a vida não tem sentido e de que nada de que nada pode ser explicado a vida era aquilo mesmo nascer crescer e morrer os três grandes verbos que cada um conjuga em todas as suas desinências na grande aula do mundo da qual sai aliás sem ter aprendido nenhum então essa epifania naturalista da epopeia da desilusão humana e foi soletrado intuitivamente esses versículos intangíveis em formulários dessa epopeia homérica da impotência humana que eles entraram na sacristia por meio da fila de curiolos que estacionavam na porta então aqui está escrita a fórmula no final do que que esse romance é esse romance é a anti-epopeia da impotência humana do que não tem sentido e do nada a vida era aquilo mesmo a gente nasce cresce e morre e no final das contas ninguém aprende nada então assim eu e a Gabriela a gente queria compartilhar esse autor que é o autor esquecido mas que tem uma contribuição efetiva ao naturalismo no Brasil e é uma contribuição que é então dessa vertente pouco conhecida mesmo na França que o Bagley chama de naturalismo desiludido nós estamos desenvolvendo essa hipótese no corpus brasileiro e o Pardal Malet é o principal candidato a escritor naturalista desiludido e agora é aquela coisa esses romances não são romances desagradáveis de ler são meio chatos mas é pra ser tá então eu agradeço espero que eu tenha passado o meu tempo muito obrigado parou parou seu microfone está desligado ah meu Deus pelo contrário Léo você ainda teria alguns minutos mas se quiser não acho que tá bom tá bom é quero sair daqui agora não tô conseguindo é em cima isso no final tá certo obrigado pela apresentação acho que essa dupla de apresentações suscita um monte de perguntas então eu queria convidar todo mundo aí preparando já e passar para o Aloysio Azevedo agora que é talvez seja um pouco o contrário disso não sei vamos ver o que que vem da Cleiciara com Casa de Pensão de Aloysio Azevedo estratégias de promoção e divulgação Casa de Pensão que é um romance bastante importante na trajetória do Aloysio Cleiciara é sua palavra então tá só deixa eu compartilhar aqui deixa eu ver aqui hum tá dando para vocês verem sim né ai eu vejo vocês aqui pequenininho tá ok enfim pode posso começar posso né boa tarde a todos e a todas meu nome é Cleiciara como já foi apresentada e eu vou apresentar a comunicação intitulada Reclame e o Romance Naturalista Casa de Pensão de 1883-84 de Aloysio Azevedo estratégias de promoção e divulgação esse trabalho ele faz parte na verdade de um trabalho maior né que a minha pesquisa de doutorado ele é uma parte né desse trabalho maior em que eu tô tentando construir a trajetória de Aloysio Azevedo enquanto divulgador de seus próprios romances naturalistas eu tô buscando entender em que medida as estratégias publicitárias né os reclamos como eram conhecidos lá naquela época utilizadas na imprensa pelo próprio Aloysio com o apoio de um grupo de intelectuais preeminentes do final do século XIX impactaram na recepção das obras naturalistas maranhenses escritas entre 1881 e 1895 então nesse sentido eu tô tentando buscar entender de que maneira essas estratégias publicitárias contribuíram para incrementar a exposição midiática de Aloysio Azevedo aumentar as vendas dos seus livros e consagrá-lo no campo literário então eu parto do pressuposto de que os reclames utilizados por Aloysio pelo seu grupo era não se dissociava das suas publicações literárias ele ou seja ele ia lançar um livro ele fazia publicidade para o lançamento daquele livro de toda a sua obra e é isso que eu tô fazendo reconstruindo esse passo a gente sabe por estudos já realizados que Aloysio Azevedo ele promoveu esses três romances aí o Mulato o Homem e Filomena Borges mas eu não vou meter nele por falta de tempo mas eu gostaria de falar um pouquinho mas não vai dar então nesse momento especificamente eu vou meter em Casa de Pensão e o objetivo aqui é apresentar para vocês como que se deu a campanha publicitária em torno de Casa de Pensão quais foram os objetivos de Aloysio Azevedo do seu grupo de apoiadores da imprensa o tom publicitário que foi dado a essa campanha as estratégias utilizadas e os desdobramentos da campanha é muito importante a gente estudar esse movimento publicitário realizado por Aloysio em torno dos seus romances porque ele pode ajudar a gente a compreender como que foi essa trajetória de Aloysio até a sua consagração como um grande escritor da tradição literária brasileira então eu gostaria de falar um pouquinho antes de entrar em Casa de Pensão algumas coisas Aloysio Azevedo ele foi um dos primeiros escritores do seu tempo no Brasil a compreender a necessidade dos reclames para a propagação do objeto livro o autor tinha a percepção de que era fundamental promover divulgar difundir e vender suas obras ele não ignorava o fato de a literatura ser uma atividade comercial em expansão editorial pós 1870 também entendia que literatura começava a se vincular ao capital e ao reclame de forma inescapável nesse sentido é interessante considerar que ele era um escritor que estava tentando viver das letras para se sustentar isso por isso que ele escrevia em abundância para atender a grande demanda dos periódicos da época porque havia leitores sim para isso e a gente vai ver mais lá na frente e os anseios desse público então ele estava tentando viver de forma profissional das letras escrevendo para o grande público então quando a gente entendia se a gente começa a notar o motivo dele próprio dividir dicotomicamente a sua produção literária na qual ele afirmava que ele tinha de fabricar profissionalmente os romances folhetins para os ávidos leitores de rodapé porque eram essas pessoas que pagavam as contas dele e de outro lado ele afirmava que o desejo dele era escrever somente romances naturalistas estética que a gente sabe que é valorizada na época teoricamente a Luísio Azevedo vivia esse impasse no entanto nós vamos ver no decorrer dessa apresentação que as coisas não eram exatamente assim por isso que é importante a gente considerar nesse estudo que eu estou trazendo a noção de ethos do linguista me enganou porque por que eu trago essa noção porque a gente consegue entender que imagem a Luísio Azevedo busca projetar dele mesmo no discurso e como que essa questão atravessa essa carreira de escritor naturalista trabalhar e cuidar da própria imagem perante a crítica literária tinha por objetivo proteger sua reputação literária marcar a posição do campo e diferenciá-la dos escritores naturalistas que tinham suas obras naquele momento compreendidas como imorais escandalosas como a gente já sabe essa ilustração que vocês estão vendo na tela aqui ela foi publicada no dia 20 de junho de 1884 já para anunciar Casa de Pensão Casa de Pensão ele sai pela primeira vez em folhetim é interrompido depois ele continua em fascículos e o primeiro volume em livro aparece em maio de 1884 então esse anúncio essa ilustração que saiu no Miquetreff ela sai um mês depois então a campanha ela não é pontual ela vai se estendendo durante anos em Casa de Pensão que a gente vai a gente vai percebendo antes de falar exatamente de Casa de Pensão e da propaganda em si a gente precisa falar sobre a questão Capistrano que foi um episódio que repercutiu muito na imprensa em 1876 em que envolvia a imprensa ela explorou exaustivamente esse caso que foi um crime e que o rapaz o João Capistrano ele teria seduzido a irmã do Alexandre Pereira ele se sentiu desonrado e querendo honrar a família e a honra da irmã ele mata o João Capistrano e ele mata o João Capistrano ele desculpa gente deixa eu só continuar aqui então ele é acusado desculpa ele é acusado de ter violentado o João Capistrano é acusado de ter violentado a irmã do Alexandre Pereira sexualmente então ele é preso e ele permanece preso durante o ano de 1876 inteiro e no final do ano em 18 de novembro de 1876 ele é absolvido e ele é aclamado por todos na rua pelos apoiadores dele o Alexandre Pereira ele se sente ofendido com esse resultado e mata o João Capistrano na rua na rua da Quitanda ali a gente vê uma ilustração contando mais ou menos o que houve sobre esse caso então esse caso impactou muito aquela sociedade ali do Rio de Janeiro em 1876 aí a Luísa Azevedo lógico ele ficou sabendo desse caso e aí ele teria se apropriado da história e teria produzido o seu romance Casa de Pensão que a gente conhece e que é consagrado pela crítica e aí ele modificou sensivelmente o enredo e a situação e as personagens então Casa de Pensão o enredo de Casa de Pensão ele é um romance que é bastante conhecido vocês já devem saber pela historiografia ele é um romance que ele vai contar a história de um jovem que vem do Maranhão ele é de família abastada e ele vem estudar medicina no Rio de Janeiro mas ele não gosta muito de estudar ele quer saber mais de farra enfim e aí ele começa a viver uma vida boêmia no Rio de Janeiro ele fica primeiro abrigado na casa do Luiz do seu Luiz Campos e da esposa dele com quem ele vai ter uma fera ali e aí por influência do Coqueiro que é um outro personagem da história ele vai para a Casa de Pensão que pertence a esse rapaz do Coqueiro e a Madame Brissard e ele vai morar nessa Casa de Pensão quando ele está morando nessa Casa de Pensão ele se envolve com a irmã do Coqueiro e ela se torna amante dele e ela passa a se comportar como se fosse noiva dele só que ele não quer casar com ela então ele recebe cartas do Maranhão dizendo que o pai havia falecido e ele vê uma maneira de escapar daquela situação e tenta viajar mas o Coqueiro percebe esse movimento denuncia ele há um julgamento e ele é absolvido muito parecido com o caso Capistrano mas o Coqueiro mata ele com um tiro então essa é a história de Casa de Pensão que é muito semelhante com o caso da questão Capistrano como ficou conhecido sete anos antes Casa de Pensão ele foi publicado o romance foi publicado e foi letiz pela primeira vez no Folha Nova entre 5 de março a 22 de 1983 só que até o 12º capítulo depois ele foi interrompido aí a continuação do romance saiu em fascículos e aí o que eu trouxe para vocês aí que está aí na tela é uma nota um pouquinho maior do que isso anunciando que vai sair a continuação da história em fascículos e aqui nessa nota que sai em 30 de maio de 83 com relação ainda que a gente está falando do volume ainda não tinha vindo a corpo aqui a gente já consegue perceber o tom da publicidade o tom da campanha publicitária que seria feito ali em torno de Casa de Pensão então o articulista ele diz assim deve ser distribuído brevemente o primeiro fascículo de Casa de Pensão o último romance de Aloysio Azevedo ele tem empregado o máximo de esmero na elaboração dessa obra e Casa de Pensão talvez seja o primeiro estúdio sério que tenha sido feito entre nós no romance então essa que é a ideia que ele quer vender ali o primeiro estudo sério que se tenha feito entre nós então guardem isso aí o que a gente percebe nesse momento da publicação de Casa de Pensão é que a gente tem que olhar um pouquinho para trás para o romance Mulato o Mulato ele foi publicado por Aloysio Azevedo em 1881 e ele foi muito bem aclamado pela crítica com algumas ressalvas sim pela conta do hibridismo na forma mas ele foi muito bem recebido e aí Aloysio Azevedo depois do sucesso de Mulato ele não se dedica ao naturalismo o que ele vai fazer ele vai se dedicar aos romances folhetinhos então ele publica sequencialmente dois romances folhetinhos depois de Mulato e isso é muito importante porque ele vai publicar Memórias de um Condenado em 1882 e em 1883 para 84 ele publica Memórias de Mistérios da Tijuca então ele começou a sofrer uma pressão na imprensa os amigos ele cobravam mas e aí você não vai escrever você fica escrevendo romance industrial você não vai escrever romance sério e aí isso leva a Luísio Azevedo a ter alguns comportamentos na imprensa e eu trouxe aqui um recorte para a gente tentar ler aqui corta um pouquinho para mim na tela mas eu tenho aqui em papel gente não tem problema não então a Luísio Azevedo qual que é o primeiro movimento dele durante a campanha de Casa de Pensão ele teve uma preocupação em diferenciar Casa de Pensão dos dois últimos dois romances que ele tinha publicado recentemente que foi Memórias de um Condenado e Mistério da Tijuca ele pensou assim eu preciso diferenciar o meu último romance Casa de Pensão dos dois últimos que eu estou publicando mas ele também tinha já conquistado um público leitor nos jornais então aquelas pessoas que pagavam a conta dele como ele diz muitas vezes aquelas pessoas ele tinha que também ele não podia afastar aquelas pessoas ele não podia anunciar a Casa de Pensão abertamente como um romance naturalista então ele escreve esse texto aí que eu vou ler para vocês Boletim Casa de Pensão Estudo de Costumes Antes de Principiar Amanhã o leitor encontrará neste canto mal aproveitado da Folha Nova o primeiro folhetinho do meu novo trabalho Casa de Pensão não o qualifico de romance porque tal não lhe tenciona imprimir não tem igualmente a pretensão de fazer dele um livro científico nem tampouco realizar uma obra de arte apenas me propõe estudar uma das faces mais características e mais antipáticas da nossa sociedade a vida em casa de pensão meu único fim é rasgar os olhos do leitor a parede de uma dessas velhas casas de pensionistas e expor na sua nudez fria e profundamente comovedora os dramas secretos que aí dentro se consumam terríveis e obscuros como a luta dos monstros no fundo do oceano desejo exibir toda ediundez dessa existência que corrompe nossa sociedade como a moléstia secreta e inconfessável como o organismo humano a Luiz Ezevedo ele está fazendo dois movimentos aqui o primeiro movimento ele está tentando conversar com o leitor que acompanha ele nos romances de palhetins então ele está dizendo assim não quer espantar esse leitor por isso ele não usa ele não atrela neste primeiro momento o romance caso de pensão ao romance naturalista porque poderia espantar os leitores dele e aí ele está dizendo que vai encontrar uma história nova mas não é tão diferente se a gente parar para pensar nos dois últimos romances dele ele tem esse texto da Luiz Ezevedo ele tem um tom dramático ele tem um tom de mistério ou seja ele vai entregar para o leitor dele algo muito parecido ele está dizendo que não mas ele vai entregar sim para o leitor dele uma história muito parecida com o que ele vem trazendo em folhetinho e ele também está fazendo um movimento aqui para crítica no seguinte sentido o que eu vou apresentar para vocês agora casa de pensão não é folhetinho mas ele também ainda não está chamando de obra de naturalista ainda para não espantar os leitores dele de folhetinho dois meses antes a Luiz Ezevedo ele muito impaciente com a crítica que ele vinha sofrendo a Ararip Júnior vinha escrevendo na imprensa cobrando ele falando que ele tinha virado um escritor de folhetins e estava fazendo só essas porcarias e aí ele vai escrever o seguinte ele escreve essa carta e publica e eu acho que ela é muito interessante para a gente pensar a posição de a Luiz Ezevedo nesse momento e entender que ele estava vivendo a supressão no Brasil quem se propuser a escrever romances consecutivos tem fatalmente de lutar com um grande obstáculo é a disparidade que há entre a massa enorme de leitores e o pequeno grupo de críticos os leitores estão em 1820 em pleno romantismo francês quer o enredo a ação o movimento os críticos porém acompanham a evolução do romance moderno e exigem que o romancista siga as pegadas de Zola e Godet possando aterrar é o ideal daqueles para este Flobel grande mestre a qual dos dois grupos se deve atender ao dos leitores ou dos críticos estes decretam mas aqueles sustentam os romances não se escrevem para crítica escreve-se para o público para o grosso público que é quem os paga eu gosto muito desse texto e aí a gente vai ver e esse aqui já é um outro momento ele já publicou o romance Casa de Pensão em volume eles estão aqui em 6 de junho de 1884 e esse aqui há outras resenhas na hemeroteca que traz essa mesma ideia aqui mas acho que essa aqui ilustra muito bem o tom que é dado a campanha de Casa de Pensão como ele está sendo vendido para o grande público e para os críticos ali de 84 e 83 memórias de um condenado escrito sobre a perna o Juleju para o rodapé da Gazetinha depois outro o Ministério da Tijuca pelo mesmo teor também sobre o joelho de afogadilho enchendo tiras e danos da composição em folhetim para o Folha Nova e ainda outro Filomena Borges espalhado pelos 24 mil leitores da Gazeta de Notícias veja que havia leitores que liam esses romances precedido de um puff espantoso o Lamonica traz toda a campanha imensa que foi feita em torno de Filomena aí ele vai dizer o seguinte o articulista não é uma obra acabada na acepção láctea da palavra qualquer desses três nuances a que nos referimos foram escritos para o jornal e já se vê que eram destinados a esta grande parte do público para o jornal e se vê que eram destinados a esta grande parte do público que apetece de preferência um enredo intrincado e belicoso com lances imprevistos precedido de tiros e punhaladas o mulato e casa de pensão são de outro gênero este último que na ordem cronológica ocupa o terceiro lugar é entretanto a primeira obra de Aluísio quanto a isso afirmamos que Aluísio com a publicação de casa de pensão fez-nos o lugar que vagou por morte de Alencaro entre os homens de letras e é um outro na primeira plana entre os modernos cultores do naturalismo o maior elogio que se pode fazer pelo público consumindo em menos de um ano duas edições de romance e de fato casa de pensão não sei se está dando para vocês verem aqui mas está mais à direita que eu trouxe um exemplar da terceira edição em 84 surgiram três edições da obra três edições e a terceira edição é denominada de edição popular para a gente ver como que casa de pensão foi um sucesso de público e de venda e aqui eu trouxe para vocês algumas notinhas coloquei nesse formato para não ocupar muito espaço e aqui do lado esquerdo a gente tem ali alguns articulistas divulgando divulgando nota na imprensa dizendo o seguinte que tinha acabado de receber o livro em volume completo edição completa de casa de pensão os recebidos hoje do Instagram e do TikTok quando eles recebem produtos para divulgar então é assim é muito parecido recebemos casa de pensão edição completa do senhor Luiz Azevedo então recebidos de hoje e aqui desse lado da direita há outros também no mesmo teor na hemeroteca a gente consegue encontrar vários eles estão festejando a terceira edição do romance em menos de um ano está publicada a terceira edição do notável romance do Luiz Azevedo caso de pensão uma terceira edição entre nós é coisa digna de reparo foi nos oferecido pelos editores dos senhores Faro e Nunes um exemplar de casa de pensão de Aloysio essa é a terceira edição é prova concludente do valor da obra é fato raro entre nós e que deve dar grande animação ao jovem escritor mas a gente tem que dar atenção que esses aí eram apoiadores de Aloysio Azevedo muitas dessas notas que eram escritas recebendo casa de pensão positivamente dizendo que casa de pensão era sim um romance naturalista sério era o melhor romance de Aloysio Azevedo escrito até então nem o mulato eles considerariam o mulato ficaria em segundo lugar nem todos estavam nessa onda de festa alguns articulistas que provavelmente não faziam parte do grupo do Aloysio Azevedo e que eles estavam interessados em fazer realmente uma crítica séria não considerando amizade nem outras questões eles vão atacar o romance então eu trouxe dois trechos ali por questão mesmo de falta de tempo mas há outros há vários da obra de Aloysio Azevedo sendo atacado como acusado como um romance não naturalista como nem é um romance porque história de crime não é literatura e esse que é o tom que a gente vai encontrar dizemos ao senhor Aloysio que muito pouco tem muito pouco valor tem a nossa constatação que seu livro tem a imprensa por si e nós mesmo ainda não conversamos com uma só pessoa que não achasse casa de tensão um romance irregular cujos personagens são mais ou menos bem descritos matéria de crime não é literatura no mais pensamos que aqueles que julgam que para a conquista da posteridade basta meter-se num cortiço de lápis e papel na mão depois tomando por pretexto um enredo qualquer nos impedirem suas notas como obras de arte engana-se redondamente a posteridade tem muito espírito e aí logo embaixo que eu coloquei por falta também de espaço de tempo como documento humano portanto e não como obra de arte e também é um artículo que se referiu na casa de pensão e eu acho que essas resenhas essas críticas que a gente encontra na hemeroteca e que Aloysio Azevedo em casa de pensão é atacada como não sendo um romance não sendo obra de arte a gente merece atenção porque se a gente repara esse movimento que Aloysio está fazendo ali não, o caso de pensão é um romance naturalista o melhor romance naturalista que eu escrevi até o momento e os amigos já estão repetindo isso o lado oposto a gente tem que ouvir e considerar de forma séria aí eu trago aqui para vocês uma pesquisadora que é a Ana Porto ela traz na sua tese de doutorado a tese dela se intitula novelas sangrentas literaturas de crime no Brasil é um trabalho muito interessante muito minucioso muito bem cuidadoso em que ela vai aproximar memórias de um condenado mistério de Tijuca e casa de pensão como pertencentes ao gênero de literatura de crime então ela vai trazendo minuciosamente todas várias questões recursos que são parecidos o que ele fez aqui é bem minucioso esse trabalho e ele foi muito importante para mim nesse momento que eu estou me concentrando em casa de pensão para eu articular todas essas ideias que eu estou trazendo aqui então assim foi essa tese vale muito a pena ler e quem tiver interessado está aí a indicação então ela vai dizer o seguinte a Ana analisar a memória de um condenado mistério de Tijuca e casa de pensão em suas relações com a literatura de crime com base no próprio contexto de produção essa estratégia revela novos significados no que concerne o caráter de cada uma das obras e indica que possuem características comuns que as aproximam mais do que distanciam e que independentemente da inserção nas categorias de romances bons ou romances ruins todas apresentavam como consequência de um mesmo tipo de produção literária aquela que estava intrinsecamente vinculada às narrativas ficcionais de crime então ela vai defender deixa eu falar aqui que eu trouxe aqui para vocês alguns itens eu estou trazendo de maneira geral mas a Ana Porta ela destrincha ela vai destrinchando porque e pontuando dentro da narrativa em si de casa de pensão mistério de Tijuca e memória de condenado porque esses três livros são muito parecidos e pertencentes então à literatura de crime e não a literatura naturalista como esse livro passou para a história graças à propaganda que a Luísa Azevedo fez na imprensa junto com o apoio dos seus amigos ela vai dizer o seguinte ela vai trazendo algumas características não dá para trazer tudo mas assim dá para vocês eu já estou encerrando tá gente ela vai dizer que são esse tipo de literatura é feita para um público utiliza temas populares de sucesso para construir seus romances e um assunto muito popular naquele período foram os crimes a importância do crime para a história ela diz também que são romances baseados em fatos verídicos mas o fato verídico em si não é importante ela diz que é mais interessante notar que havia uma forma de construção narrativa que invocava essa característica para fora do texto os porquês ela vai dizer também que não é exclusividade dos romances naturalistas explicar as ações do personagem ou tentar explicar como os naturalistas fazem por que fulano matou fulano e mostrar a vida anterior qual foi aquele percurso para aquele personagem tomar aquela atitude em si ela fala que isso é uma característica que já existe na literatura de crime que já existia e presença de características dos romances de sensação de impacto de choque de essas coisas que a gente já sabe e o desdobramento dos crimes das narrativas se resolvem na justiça de maneira geral ela vai trazer essas características vai pontuar essas características e dentro de cada texto ela vai aproximando os mesmos recursos enfim então gente eu já estou acabando Ana Porta ela vai defender que os processos de criação artística utilizados pelos três nos três livros pelo autor Memórias de um Condenado Mistério de Chujú e Casa de Pensão foram basicamente os mesmos por isso ela entende que podem ser considerados como pertencentes à literatura de crime muito popular à época Ana Porto concorda com o Merriam quando ele afirma que a produção literária de Aluísa Zevedo tanto os romances folhetins quanto os romances naturalistas é híbrida sim ela diz que sim mescla de características folhetinescas com naturalistas mas ela acrescenta a ideia que especificamente Memórias de um Condenado Mistério de Chujú Juco e Casa de Pensão Aluísa Zevedo usou praticamente os mesmos recursos narrativos e de criação do gênero literatura de crime então para finalizar eu gostaria de dizer assim que agora a gente consegue compreender a preocupação de Aluísa Zevedo e do seu grupo quando o livro já sai em volume em dissociar então uma preocupação um empenho em dissociar Casa de Pensão dos seus dois últimos trabalhos Mistério de Chujú que Nemórias de um Condenado ele precisava fazer isso ele falava vou lançar Casa de Pensão mas não é igual mas na verdade era igual era literatura de crime também então ela vai dizer que esses romances esses três podem ser eu já estou acabando dez segundos como pertencentes ao mesmo gênero mas se a Luísa Zevedo não tivesse feito essa campanha publicitária que ele fez Casa de Pensão provavelmente seria recepcionado como mais um romance folhetim que trazia história de crime então ele consegue obter sucesso na campanha dele graças a esse esforço publicitário que ele fez com esse fim se ele não tivesse feito isso a história do Amâncio do Bohemian Amâncio que culmina nesse assassinato teria sido lido como mais um romance folhetim de Luísa Zevedo e não como literatura naturalista conforme ele passaria para a história é isso Obrigado Cleiciara deixa eu tirar aqui excelente apresentação vamos passar para mais uma dessa vez o assunto é o mulato certo é o naturalismo de Luísa Zevedo das páginas dos jornais ao romance ao mulato Luciana Meira Silva tudo bom Luciana a palavra é sua Oi boa tarde esse trabalho que eu vou apresentar aqui hoje é um recorte na verdade da minha pesquisa de mestrado eu trabalhei com romance com o mulato e com os escritos jornalísticos de um jornal que já está publicado pelo Josué Montello que é o pensador e um outro que não que é inédito que eu encontrei na biblioteca nacional e transcrevi toda a participação da Luísa Zevedo então vou compartilhar aqui com vocês isso então o trabalho em si faz dialoga com o romance e os escritos do Luísa Zevedo no jornal indo no caminho do que a Luciana falou de fato o Luísa Zevedo fazia uma divulgação das suas obras no jornal para que ele fazia isso então eu trouxe aqui uma citação do Sartre que acho interessante que acredito que se encaixa aqui no modo de ver essa divulgação enfim esse diálogo que existe entre o jornal e o romance e diz o seguinte a escolha que o autor faz de determinado aspecto do mundo é decisiva na escolha do leitor e reciprocamente que é escolhendo o seu leitor que o escritor decide qual é o seu tema assim todas as obras do espírito contêm-se a imagem do leitor a quem se destina então olhando por esse lado a gente pode fazer uma ideia de que a Luísa Zevedo estava construindo um público leitor o primeiro romance dele é um romance romântico que é um chamado de romance romântico Uma Lágrima de Mulher e na sequência então ele vem com essa obra mulato de característica positiva positivista característica naturalista que não só na época sofreu claro recebeu elogios mas também sofreu críticas como de críticos posteriores que dizem que esse romance não é naturalista mas se for assim então se de fato for uma obra híbrida como é o que nos parece ele mistura ali traços do romantismo ao naturalismo é justamente porque ele tem essa ideia de construir um público leitor como que como que aconteceu isso como que se deu então esse esse processo bom o mulato foi escrito em São Luís do Maranhão ele morava em São Luís do Maranhão a primeira publicação é em 1881 como já foi comentado aqui e mais ou menos nessa época um pouco antes e durante o lançamento e divulgação da obra o Aloísio Azevedo contribuía em dois jornais o primeiro é o Pensador que ele passou a contribuir a partir de 10 de setembro de 1880 era um jornal típico da época e da região era publicado três vezes ao mês era distribuído em forma de só para os assinantes né então esse era um jornal que era o Aloísio Azevedo contribuía ali né não era um jornal fundado por ele e os os amigos né aquela aquela turma ali de de jovens escritores se identificavam muito com a ideia do positivismo né com Tene enfim com toda essa filosofia assim como Aloísio Azevedo também e o outro o outro jornal é a pacotilha que inclusive apareceu numa das citações da colega aqui da Cristiana ela colocou um trechinho lá da pacotilha esse sim foi um jornal fundado por Aloísio Azevedo e outros né outros de seus amigos lá e foi o primeiro jornal diário do Maranhão diferentemente do Pensador e de outros era um jornal vendido em exemplares avulsos não existia assinatura e uma coisa bem interessante que chegou a ter uma tiragem de mil e quinhentos exemplares diários justamente porque havia uma campanha bem bem forte de divulgação e de venda desse jornal nas ruas né os meninos saíam gritando a pacotilha a pacotilha vendendo oferecendo e então houve uma assentação bastante grande do público desse jornal ele participou do jornal de 12 de dezembro de 1880 a 6 de setembro de 81 né que foi justamente o período da minha pesquisa é onde eu pude transcrever a toda a contribuição dele com exceção de algumas partes porque o jornal estava danificado né infelizmente não deu pra ver tudo mas a maior parte sim e então a minha pesquisa acabou se centrando um pouco mais nesse segundo jornal aí que é a pacotilha mas antes de falar da pacotilha vamos falar do pensador um pouquinho né então o as páginas do jornal era um espaço que o Aloysio Azevedo utilizava pra divulgar o pensamento dele acerca de vários assuntos né mas o pensador exclusivamente ele vai tratar por exemplo ele vai traçar uma crítica muito ferrenha muito ácida mesmo em relação à igreja e aos padres né ele é extremamente cruel até nessa crítica que ele faz e essa mesma crítica que aparece nas folhas do jornal vai aparecer nas páginas do romance do mulato então é como é de fato há um se estabelece um diálogo mesmo entre entre esses dois meios aí né entre o jornal e o romance trouxe aqui um pequeno trecho pra vocês do que ele comenta ser os efeitos da religiosidade na vida da mulher né ele diz assim uma mulher naquelas circunstâncias é ainda pior do que um padre mau o padre ao menos que nos conste não amamenta e cria seus filhos ao passo que a mulher transmite-lhes no leite e nos exemplos toda hediondez do seu caráter e de seu corpo a filosofia prova exuberantemente que uma mulher linfática supersticiosa e ignorante só pode produzir crianças estúpidas raquíticas mas cheias de frenesi ora semelhante criançada desenvolve-se e um belo dia desbrocha em homens levados do diabo e esses homens esgalham pelo mundo e vão em cada ponto da sociedade em que pousam deixando como a varejeira uma chaga pestilenta e o germem de mil outros entes igualmente perniciosos são a lepra do gênero humano então aqui esse trecho está bem relacionado com a questão na sociedade patriarcal tradicional maranhense a vida da mulher girar em torno ali da casa e da igreja do confessionário das missas e aí ele coloca isso como uma coisa muito ruim porque a mulher é aquela que vai gerar filhos criar a nova geração e vai passar todo esse mal para a nova geração mais para frente a gente vai ver isso também essa mesma ideia reproduzida só que nas páginas do romance e o mulato aí depois ele vai falar sobre a influência da arte na formação do caráter no pensador não mas na pacotilha o Aluísio Azevedo faz crítica teatral então acontecem as apresentações lá em São Luísio Maranhão e na sequência ele publica críticas a respeito das peças que são apresentadas fala dos atores se interpretaram bem ou mal do enredo enfim de tudo isso e aqui então ele mostra de acordo com o ponto de vista dele que o teatro forma caráter também como a gente vê nesse segundo trechinho aqui o segundo parágrafo o que é para nós o teatro uma escola um órgão que propõe discutir teses um necrotério onde se anatomiza a história onde se disser com os reis os papas e os homens célebres onde se pulverizam as ideias e os fatos onde se desfibram os caracteres e as inteligências enfim um lugar respeitável onde se aprende a pensar e a viver então aí vem casar o que ele publica em cada um dos jornais aqui a visão sobre qual é a finalidade por assim dizer do teatro e da obra de arte em si porque não dizer assim que tem essa finalidade até mais didática mesmo de ensinar e a crítica que ele vai fazer a crítica teatral que ele vai fazer na pacotilha muito pouquinho aqui mais adiante como eu disse ele era um grande crítico um crítico ferrenho mesmo da da igreja católica e dos padres né e então nós temos esse trecho aqui título de curiosidade para a gente ver um pouquinho aí do pensamento dele eu não estou conseguindo ver porque a barra aqui de ferramentas do do zoom está bem em cima do texto mas eu vou tentar ler assim mesmo o reverendíssimo padre Manuel Carlos do Nascimento vegário da cidade de Bragança sentindo-se tomado de amores por uma bela menina filha do falecido capitão do exército Pedro José Pereira convenceu-a por meios brandos de suas olhos que devia confessar-se de vez em quando escolhê-lo para seu confessor a inocente rapariga caiu como era de esperar no laço e encontrou no confessionário os lábios sensuais do padre Nascimento que a devorou de beijos e daí em diante mais do que a fé no coração crescia ele no ventre a desonra e o padre o padre continua inaturalvelmente a erguer o cálice sagrado no meio do esplendor do altar continua a juntar e separar as mãos com os olhos pregados no teto da igreja e a dizer com voz grave e cheia de religião oremos por conta dessas críticas ácidas que vem até mesmo como se fosse uma narrativa mesmo com um pequeno enredo do acontecimento ele foi algo de críticas severas também por parte da igreja católica e de um outro jornal que circulava na época que era a civilização que era uma folha católica então houve um embate muito grande entre essas duas folhas entre esses jovens do pensador incluindo a Luiz Azevedo e a igreja católica na figura dos padres que comandavam lá o jornal a civilização e essa mesma crítica então vai estar presente no mulato tanto que ao final da narrativa diferentemente dos romances naturalistas que não tem fim que não tem enredo que não acontece nada no mulato acontece bastante coisa um enredo bem bem recheado por assim dizer a morte do mulato é provocada justamente por um membro da igreja então mostra pra gente que o Aloysio Azevedo no seu discurso como jornalista colocava sua posição pessoal contra a igreja e no seu discurso como narrador de um texto ficcional fazia a mesma coisa se colocava contra a igreja então são dois discursos aliados aqui digamos que um não ficcional por assim dizer aquele presente no jornal e o ficcional andando no mesmo no mesmo caminho para o mesmo objetivo ao fazer essa crítica tão ferrenha na sequência no dia 30 de setembro de 1888 então ele fala aí o que que é seria um romance de tese né que justamente é uma das ideias aí do naturalismo e do Zola construir uma tese com romance então a história em si mesma não seria importante mas a tese a ideia ser desenvolvida ainda que haja bastante história bastante enredo no mulato mas veja lá o que qual é o pensamento da Luísa Azevedo sobre isso né essa velha literatura a que chamaremos plástica de nada nos aproveitaria porque não poderia satisfazer as exigências materiais e positivas de nossa época a palavra escrita serve hoje para demonstrar um fato desenvolver uma tese discutir um fenômeno o escritor tem obrigação de ser consciencioso breve preciso porque já não escreve para mostrar o seu estilo e sim para expor seu modo de pensar sobre qualquer objeto sobre qualquer questão sobre qualquer indivíduo então é uma escrita muito parecida também com o que defende Zola no romance experimental a princípio Zola diz que realmente o estilo do autor não importa depois numa segunda numa segunda edição dessa obra do romance experimental ele vai voltar atrás e dizer que não que o estilo importa que o autor se coloca ali não tem como e o Aloysio Azevedo vai nessa nessa mesma linha de pensamento dizendo isso que o importante é discutir um fenômeno no caso do mulato qual seria esse fenômeno que ele discute já que ele vai tratar de algumas vertentes por exemplo a questão da religião da presença da religiosidade na casa na sociedade de um modo geral a questão da formação da mulher qual que é o papel que a mulher exerce na sociedade até como como mãe como uma pessoa que vai preparar a próxima geração e também com relação à escravidão justamente porque o mulato é filho de uma escrava com um português então são essas questões aí que ele vai abordar e são essas questões que também aparecem nas folhas do jornal então caminhando um pouquinho agora nós vamos falar da pacotilha essa citação aqui está num livro bem interessante que se chama Luiz Azevedo uma vida de romance do Raimundo Menezes e ele romanceia mesmo a vida do Luiz Azevedo e conta toda a biografia dele e esse trecho aqui é bastante interessante quando vai ser lançado essa nova folha essa folha diária que é a pacotilha então ele diz o seguinte agora faça mister escolher a data do aparecimento do novel órgão de imprensa não preferência aquele 30 de outubro de 1880 realmente a tardinha um grupo de meninotes em bizarras fardas ganha rua a sobraçar enormes pacotes de jornais ainda com a tinta fresca berram como loucos pelas ladeiras abaixo olha pacotilha pacotilha a acolhida é surpreendente não há quem curioso da novidade da venda da nova gazeta em pregões pelas ruas até então era entregue a domicílio não se aprecem a adquirir um exemplar por 40 réis e esse mesmo autor ainda diz que no teatro à noite o Luiz Azevedo entra em contato ali com o maestro e no intervalo da peça eles fazem ali uma apresentação musical como se marcasse o nome da pacotilha cada sílaba pacotilha né marcando essa sílaba e lá no fundo o próprio Luiz Azevedo falava né como passadamente as sílabas o nome do jornal como que pra fixar ali na mente das pessoas que essa nova folha estava circulando que é essa aqui eu trouxe a imagem da primeira página pra vocês era um jornal de quatro folhas né às vezes tinha uma folha a mais no meio então eram quatro folhas oito páginas às vezes dez páginas né quando tinha algum número especial no geral os escritos do Luiz Azevedo estavam aqui onde vocês estão vendo os jornais essa parte aqui é como se fosse uma um resumo de todos os jornais que circulavam pelo Maranhão e às vezes até alguns da corte não sei se vocês conseguem enxergar bem mas aqui onde eu tô com o cursor está escrito Linho que é um dos pseudônimos que o Luiz Azevedo utilizava então aqui tem um escrito dele e aí classificados tal e o folhetim que vinha aqui ao pé da página né então é essa aqui é a apresentação do jornal Pacotilha então além além desses escritos que o Luiz Azevedo fazia sobre os demais jornais incluindo o jornal A Civilização que era o jornal católico aqui na Pacotilha existia também alguma alguma ofensa por assim dizer alguma crítica à civilização mas isso era feito com mais ênfase no pensador né Pacotilha já tinha um outro objetivo e foi aqui nesse jornal então que o Luiz Azevedo fez uma grande divulgação também do seu romance né então em 25 de abril de 81 ele diz o seguinte no jornal olha eu acho isso aqui bastante interessante né o a arte manha que ele utiliza aqui olha prevenimos aos leitores da Pacotilha que a partir de amanhã estará em exposição no nosso escritório um quadro com desenhos representando vários episódios do romance de costumes maranhenses mulato por a Luiz Azevedo cujo retrato tirado em ponto grande pela fotografia Soares ocupa o centro do quadro os que já leram os que ainda não leram mulato devem ter curiosidade em ver o quadro estes para fazer uma ideia do que é o livro e aqueles para verificarem a realidade da impressão que lhes causou a leitura esse próprio o próprio autor Raimundo Menezes diz que o Aloysio Azevedo antes de escrever os seus livros desenhava as personagens ele era um grande caricaturista também e montava todo o enredo da história com esses personagens desenhados e aí então houve a exposição desses personagens num quadro na sede da pacotilha mais para frente um pouquinho essa carta que segundo o Jean-Yves Merriam foi o próprio Aloysio Azevedo que escreveu como se ele fosse a dona Antonieta dona Antonieta escreve a dona Júlia uma interessante carta dizendo as impressões que recebeu com a leitura de um mulato romance de nosso amigo Aloysio Azevedo dona Antonieta faz apologia dos livros realistas e condena a leitura dos romances amorosos cheios de paixão e desordem nos quais o vício tem um caráter simpático e atraente somos inteiramente da opinião de dona Antonieta e desde já pedimos licença para agradecer em nome de Aloysio Azevedo as palavras generosas que sua excelência escreveu a respeito de um mulato era o próprio Aloysio Azevedo que fazia essa comunicação esse diálogo entre pessoas fictícias então daí esse questionamento o que é ficção o que é realidade na página do jornal e na página do romance também era claro sem dúvida nenhuma uma forma de divulgar uma forma de aguçar a curiosidade mas também digamos assim de brincar com essas fronteiras e esse aqui é bastante interessante também essa publicação aqui saiu com o pseudônimo utilizado pelo Aloysio Azevedo que é linho né e aqui é uma carta publicada no jornal falando sobre o mulato e essa carta é endereçada ao Arturo Azevedo né o irmão do Aloysio Azevedo como já foi comentado aqui também que na ocasião já se encontrava no Rio de Janeiro e o objetivo da carta é discutir um pouco o conteúdo do romance do que se trata esse romance tá aí fala né que leu etc e tal e aí comenta-se aqui no segundo parágrafo que há uma preocupação constante de ver abolida a escravidão neste país então como a obra foi publicada primeiramente em 1881 né havia sim uma questão muito importante ali uma ênfase bastante importante dada a questão da escravidão a edição que chega pra gente hoje modernamente não é essa essa edição passou por revisão muitas partes foram tiradas porque uma segunda uma segunda edição dessa obra ocorreu depois da abolição então não faria assim manter né esse discurso depois que já se aboliu a escravidão de qualquer forma um discurso é anti-escravidão permanece nessa obra ainda mesmo depois na segunda edição né e aí fala pra desculpar as falhas que talvez tenha porque ele é um jovem é um jovem escritor tal e tal né que há algumas algumas realidades ali demasia né e aqui embaixo aí sim vamos dar uma olhadinha aqui de perto o horror de que sempre se apodera o romancista maranhense quando fala na escravidão as sátiras com que bloqueia essa instituição os perigos que notam na vida privada proveniente de tal legado são títulos de sobra para recomendar o mulato dirão que há exagero no quadro seja se não belas palavras do poeta mas através da ódio e da verdade então aqui a gente consegue ver digamos assim completo o tripé dessa obra e das ideias do Aloysio Azevedo que aparecem no mulato e também nos jornais né a crítica muito ácida da igreja a questão da presença da mulher na sociedade o papel que ela desempenha e a questão da escravidão também justamente porque o mulato tem essa condição de ser filho de escravo para a gente encerrar que eu já passei aqui um pouquinho do meu tempo aqui uma questão proposta pelo Iser né se os textos ficcionados serão de fato tão ficcionais e os que assim não se dizem e os que assim não se dizem serão de fato isentos de ficções né o questionamento será mesmo que aquilo que não é ficção não tem nada de ficção e aquilo que é ficcional não tem nada de realidade então pelo diálogo que se constrói aqui entre romance e jornal né a gente pode ver que essas fronteiras aí estão bem tenas e aqui no mulato né a mesma coisa a gente tem aí a presença da crítica com relação à igreja mas principalmente na figura de uma de uma figura específica que é do cônigo Diogo que aqui ele descreve como sendo um homem bonito apesar de 60 anos ele é um galã né ele é um cônigo mas é um galã ele se veste bem ele usa perfume importado tem calçadeira de tartaruga os cabelos são anelados enfim ele é um galã ainda que seja padre então agora já com 60 anos mas na juventude certamente havia arrebatado o coração ali de algumas algumas fiéis né e ele vivia então na casa da Ana Rosa do Manuel Pescada que é o tio e a prima do Raimundo e é com essa pessoa que o Raimundo o personagem principal do livro também vai se relacionar inclusive vai ser perseguido né aqui nessa segunda citação então fala mais sobre a roupa e do mentário que ele usa o chapéu novo as meias cor de escarlate que são de seda né vindas da Europa muito bem penteado ou seja realmente um galã aqui na sequência quando ele fala da caracterização da mulher né nós temos a caracterização da Ana Rosa que é a prima do Raimundo Silva por quem ele vai com quem ele vai se relacionar mas que enfim não vai dar certo né porque no final da trama ele é assassinado e olha só que interessante a colocação dela aqui né e não queria pensar ainda em semelhantes tolices coisas de crianças agora só o que lhe convinha era um marido o seu o verdadeiro o legal o homem da sua casa o dono do seu corpo a quem ela pudesse amar abertamente como amante e obedecer em segredo como escrava não ela não podia admitir o celibato principalmente para a mulher para o homem ainda passava viveria triste só mas em todo caso era homem teria outras distrações mas uma pobre mulher que melhor futuro poderia ambicionar para o casamento que mais legítimo o prazer do que a maternidade que companhia mais alegre do que a dos filhos esses diabinhos tão feiticeiros né que vem casar justamente com aquela citação que eu mostrei para vocês lá do jornal pensador né que diz que a mulher que vive na igreja que não se forma que não tem uma escolarização coisa assim vai contribuir de maneira negativa para a sociedade e é mais ou menos o que a gente vê aqui também na caracterização dessa personagem Ana Rosa né e aqui por fim tá com o tempo bem estourado já hein tá legal e aqui por fim são duas citações que eu não vou ler né porque a gente já está com o tempo bastante estourado que falam sobre essa questão da escravidão né a primeira citação está na na obra que nós conhecemos e a segunda é na obra na na versão de 1881 então aqui ele faz de fato um discurso contra a escravidão e conclama os escravos a se rebelarem contra os seus senhores né a cuspirem a baterem se for necessário até a matarem né para se libertar dessas garras da escravidão então é isso né o objetivo do trabalho aqui uma parte das referências utilizada o objetivo do trabalho era mostrar justamente não só essa questão da divulgação da obra mas principalmente a repetição desse discurso do Aloysio Azevedo tanto nas páginas do jornal quanto nas páginas do Româncio Mulato obrigado obrigado Luciana queria agradecer o Mulato é um livro muito estudado e o processo de recepção dele também eu lembro não consegui localizar aqui eu tentei procurar mas de uma frase de que o Aloysio muda o foco e é isso essa sua fala casa muito com a da Cuenciara do romance da primeira edição para a edição no Rio como ele tira o foco da questão religiosa e passa o foco para a questão racial para a questão do que ele chama de preconceito de cor então realmente o Aloysio é um grande é um grande direcionador das leituras dos romances dele então eu acho que é bem interessante você buscar tem livros que tratam disso da realidade ficção no Mulato acho que tem um até que chama do Rodrigo Extramanho chama a realidade na ficção acho que tem muita coisa bacana aí para você avançar gente é eu vou nem vai dar para fazer muitos comentários sobre todos porque a gente está com o tempo estourado e temos perguntas da Maristela que perguntou pediu que o Leonardo falasse um pouco mais sobre a ideia de fracasso nesses romances de nação e o Pedro Paulo também se inscreveu para fazer perguntas então vamos lá começando pelo Léo depois a gente passa o Pedro Paulo e daí se for a gente segue adiante é uma boa pergunta né essa pergunta tem a ver com essa vertente naturalista que a gente que a gente está começando a conhecer mesmo na França e no Brasil mais ainda que é uma um romance moderno que está rompendo com a ideia do epopeia clássica né da ação da viagem do herói e da realização de algo na viagem né então são o fracasso é tematizado aqui né como tema e como forma desses romances os romances não não narram histórias de sucesso nem de viagens nem de realizações e a narrativa por conta disso também é uma narrativa monótona de repetição né e aí é aquela coisa é um fracasso como obra né do ponto de vista do romance tradicional né e isso explica um pouco a incompreensão nesse nesse contexto em relação a esses romances não só para dar uma letra mas também por exemplo do Figueiredo Mentel o romance como o terror dos maridos que é um romance que termina é a história de um de um homem que que é um homem impotente assim quem é que vai escrever um romance sobre um homem impotente só o Figueiredo Mentel ou só o naturalista então esse é um cara que não consegue ter relações sexuais com mulheres embora ele seja muito bonito né ele é o terror dos maridos mas não é nada disso uma falsa fama que ele tem que ele tenta estar à altura da fama mas não consegue e o romance termina com ele se masturbando em frente a um palácio em Laranjeiras no Rio de Janeiro e aí é como ele consegue ter prazer sexual então essa é uma história que vale a pena contar né essa é uma história que o leitor sai com o que no final da leitura com nada né com fracasso e com a desilusão do autor mas essa já é né uma forma de narrativa que vai ficar mais clara no modernismo né a gente vai entender melhor isso pega um Tchekhov por exemplo os pontos do Tchekhov são esses contos né que não chegam a lugar nenhum o cara que queria ganhar na loteria mas não ganhou né e aí isso a gente consegue entender melhor já no século XX mas como eu falei aqui é uma vanguarda essa vanguarda naturalista que não foi compreendida no século XIX eu acho que isso é um dado que a gente tem que colocar né se não foi compreendido para dar uma lê não foi compreendido no século XIX tá e é porque o tema do fracasso é um tema que não funciona muito literariamente né eu também tenho um monte de coisa para falar mas infelizmente está com pouco tempo né e a gente não tem até as quatro horas não três e meia ah é então acabou mas a gente pode ficar até as quatro horas não sei mas o Arouro tem compromisso né Arouro Arouro o seu microfone está fechado eu só queria falar uma coisa que eu não posso deixar de falar e assim eu paro de falar para não chorar mais o tempo é que essa coisa da Luiz Devereiro dizendo que ele não tem público ele está querendo está achando que ninguém vai gostar do romance naturalista isso também é uma impostura porque sempre teve público para o romance naturalista nunca faltou público para o romance naturalista então quando ele diz ah minha preocupação com o leitor que está no 1830 o leitor está querendo ler coisa quente sexy quem está resistindo não é o leitor é o homem de letras são os homens de letras não é o leitor então assim ele sempre teve sucesso de público então quando ele fala ah o leitor não vai entender quem é que não vai entender são os seus pares né então o negócio dele é apaziguar os pares não o público né porque ele sempre vendeu bem que história é essa de que não tem público ah bom já que você falou disso antes de passar para o Pedro Paulo vou comentar a fala da Cleiciara porque daí a gente encerra aqui o Aloysio e serve para a Luciana também ele está sempre jogando com o público assim tipo ele na relação com o leitor especialmente por meio dos paratextos jornais não há sinceridade alguma ali não há não né ele está sempre pensando no efeito do que ele está dizendo então na primeira citação que você trouxe Cleiciara fica claro que ele acena para os dois públicos porque ele fala que não vai fazer romance naturalista mas na sequência ele fala que fez um romance naturalista por aquelas características né é a segunda fala o segundo trecho que você trouxe ele está dentro de um romance né está dentro do Mistério da Tijuca na publicação em Folhetim que depois ele retira né então veja ele está falando aquilo para o público ele está educando o público a tipo a gostar a tipo a aceitar e poder e sair contando na leitura do Léo sair numa leitura mais tradicional ele está educando o público para o romance naturalista mas numa leitura mais publicitária que é a que você está fazendo na verdade ele está dizendo para o público sair contando que não lê coisa velha que lê o romance naturalista então no folhetim tradicional dele ele está fazendo propaganda do romance naturalista né então ele está digamos formando os críticos e o público para a aceitação que vai dar certo quando ele vai lançar o cortiço lá na frente né e enfim esse era um pouco um comentário que eu gostaria de fazer sobre essa não sinceridade do Aloysio ele está ele entende muito bem esse papel do jornal e do debate público como parte da construção literária até né do gosto do leitor da interação com o leitor etc então a gente não pode acreditar nem quando ele diz uma coisa nem quando ele diz a outra você tem que ler o romance e além do romance você vai dizer se ele é naturalista ou não não é pelo que ele disse no jornal que ele disse que vai fazer né então acho que é esse era o meu comentário sobre a fala vou passar para o Pedro Paulo e se eu tiver comentários eu emendo aí para a gente ganhar um pouco de tempo Pedro Paulo é obrigado eu então eu começo até então por a creciária pela Luciana nesse aspecto né que eu acho que o Aloysio é o nosso Zolá o Zolá brasileiro não porque escreveu o Assomuar carioca mas justamente porque ele tinha essa visão profissional né em que o jornal tentava vocês falam do público né mas ele também o Zolá fez essa campanha no jornal para que os pares também se acabassem entendendo o que era o naturalismo e aceitando porque havia uma resistência né você mostrou muitos elementos a favor mas havia muitos elementos contra então só para citar o lançamento de Naná né ele fez ele lançou ao mesmo tempo o romance experimental como se um explicasse um explica o romance experimental explica Naná Naná exemplifica o romance experimental isso com uma campanha publicitária que nunca foi vista para livro antes colado cartaz em postes como a gente tem hoje nos ônibus né nos carros da época os cartazes uma campanha imensa então é o escritor moderno é um escritor que ele tem a ver o escritor jornalista né que tem a ver com a profissionalização da literatura muito diferente do etos não que os românticos não se interessassem por dinheiro e que os livros vendessem bem mas é muito diferente de um etos de um escritor romântico né eu tenho um comentário para cada para cada Gabriela você falou que a percepção da época do Parnamalé não entendia esses romances como romances naturalistas mas e depois passa a entender hoje se entende ainda ou simplesmente como não entendiam eles ficaram esquecidos né há uma compreensão desse naturalismo sobre nada sobre o nada eu achei muito interessante esse etos dele né de dande mosqueteiro que tem pouco a ver com com a literatura naturalista de uma certa maneira né mas é uma mistura assim bem bem interessante para explorar talvez né o que isso significa o duelo duelo uma coisa tão tão pouco moderna né então achei interessante eu não concordo muito com você que na França esse naturalismo seja desconhecido não acho que ele é bem conhecido até da geração do Zola do Dodé do Yusmans que que faziam reverência ao Flaubert que isso esse filão vem do Flaubert né menos da Madame Bovary mais do Educação Sentimental Madame Bovary também Madame Bovary é um romance sobre o tédio né mas da Educação Sentimental que é um romance só do fracasso nada nada resulta para aqueles personagens sobretudo para o Frederico Morot acho que uma coisa interessante alguém falou em alguma sobre os gêneros curtos você falou Léo que eles falavam que não eram verdadeiros romances eram novelas curtas essas novelas curtas os contos estou pensando especificamente nos contos do Yusmans também trazem essa sensação né você pega um ponto como Sacodor né Mochila das Costas em que absolutamente nada acontece né e o Yusmans é o rei de propor várias pequenas histórias que poderiam se desenvolver então no final desse conto tem várias possibilidades um casamento uma vida assim uma vida profissional todas que ou são abortadas ou que não serão apresentadas ao leitor então são ali pequenas histórias que estão ali em germe que vão continuar ali abortadas né que não vão se desenvolver então talvez a questão da novela e do conto seja também quer dizer que o romance de fôlego do Zolá né ele se desdobra é um outro estilo mas essa optar por essa novela por novela e conto também tem a ver com essa ou com romances curtos né tem a ver com essa opção por esse naturalismo desiludido e do fracasso Cleiciara você falou de estratégias publicitárias você falou de leitor falou mas você não falou nada a fazer a honra aqui ao Haroldo nada a dia do editor qual é o papel do editor nessa história o o a Luiz Azevedo ele orquestrava tudo no editor só era no era editor era impressor não tinha um papel relevante nessa 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 essa essa jogada entre o jornal e o o livro e o público e aí eu tenho assim algumas você falou de muitos elementos né crime e eu tenho algumas sugestões de leitura que você já deve conhecer o dinheiro e as letras do Moliê porque na verdade você está falando de dinheiro na verdade é de claro reputação fazer um nome mas vendagem né o dinheiro e as letras do Moliê que está traduzido não um livro como um todo mas talvez você encontre ali nas passagens algumas passagens com os procedimentos né é um artigo do Zola que se chama o dinheiro e a literatura o argentino e a literatura que pode ser eu acho importante por essa visão do escritor naturalista em relação ao dinheiro é o Dominique Califar que também foi traduzido há pouco tempo né a tinta e o sangue narrativo sobre o crime na sociedade da Belle Époque que podem ser e os estudos do Nelson Chapochenique da Marielle Terrantis e outros sobre os mistérios também você deve conhecer tem artigos o Nelson tem artigos enfim e Terrantis acho talvez até artigos traduzidos é um talvez um romance interessante do Zola que eu te recomendaria ler é A Besta Humana que é um romance de crime né crime julgamento assassinato agora uma citação que você mostrou ali que eu achei bem interessante começa dizendo não me lembro mais se é do próprio Aloysio que começa dizendo que aquilo não é do Aloysio são três três folhetins que aquilo não é romance etc e que depois que o romance naturalista como o Haroldo percebeu me parece um pouco contraditório quer dizer o público quer romance folhetim aí no final parece que mas o romance naturalista que os leitores adoram quer dizer então os dois fazem sucesso não sei se eu não consegui ler direito entender mas eu entendi que ali fazia sucesso pelos dois lados por aquela citação e isso me interessa porque justamente eu estou estudando agora no que o romance naturalista é um romance popular né que eu acho que que ele fica assim dependendo romance sério e ao mesmo tempo popular como pode isso os três primeiros romances não são romances sérios por isso que são populares mas o romance naturalista é um romance sério e popular então tem uma equação aí que a gente precisava estudar um pouco um pouco melhor é e Luciano acho que eu já tinha falado um pouco esse estudo sobre a pacotilha está na sua dissertação de mestrado que me interessou bastante que a pacotilha é um é um jornal que a gente encontra sempre elementos do naturalismo ali sobretudo para mim o naturalismo francês tem muita coisa sobre o naturalismo no pacotilha e até quando a Luísa Azevedo esteve à frente desse desse jornal ele ele teve à frente do jornal não muito tempo porque depois mas depois que ele sai continua ainda uns bons anos né ele está de dezembro de 1880 a setembro de 1881 ele está nesse período aí pouco mais de um ano aí depois da saída dele continua o jornal ele continua colaborando é isso? não aí ele vai para o Rio de Janeiro e não colabora mais com a pacotilha é só no período que ele está no Maranhão mesmo isso está na sua dissertação a gente consegue ler? está na minha dissertação está no site da PUC de São Paulo lá está a minha ideia é publicar ainda não consegui mas uma hora sai mas lá está a transcrição toda desse período que ele contribuiu na pacotilha está ótimo obrigado por nada só queria fazer uma observação sobre um dos dos anúncios que que o Aloysio Ozevedo faz sobre o Raimundo né o personagem do do Mulato ele anuncia que está chegando na cidade o doutor Raimundo Silva né que vai ser um nosso conhecido muito bem formado que vem do Rio de Janeiro então ele prepara esse cenário por assim dizer para a chegada do Raimundo que na verdade é a chegada do livro que vai ser a edição do livro isso é bem interessante também para criar expectativa do público que está ali ele fez isso com a Filomena Borges né agora só vou fazer um comentário rápido você falou que o Mulato é um romance esse híbrido né isso aparece muito na crítica dele qual é o romance que não é qual é o romance que não é né então essa é uma crítica fajuta é e parece uma coisa muito negativa né como que ele não soubesse o que está fazendo todo romance é intertextual né o Zola por exemplo ele é extremamente romântico simbólico e alegórico sim e o mais eu acho que o mais importante como a Eclissara mostrou que estão dizendo aqui que eles estão dizendo na década de 80 já que Casa de Pensão é mais importante que o Mulato reparem de novo tem o silenciamento desse romance gente o Mulato esse é um romance muito mais importante do que a historiografia diz porque esse é um romance anticlerical mesmo né e anti anti-escravista é um romance de combate é um romance importante que também incomodava um pouco as pessoas e aí Casa de Pensão é mais importante no Brasil é então quando eu cheguei nos Estados Unidos fazer doutorado eu fiquei surpreso já falei isso os gringos adoram o Mulato e eu fiquei intrigado com isso e aí por causa que eu estava lá porque eu estava lá comecei a repensar o Mulato eu acho que existe na tradição brasileira um apagamento do Mulato de novo porque é sobre o Mulato né é sobre o Mestiço e é desanca a igreja desanca a igreja ele teve que sair do Maranhão meio que fugido né depois que ele fez o Mulato e aí ele vendeu tão bem que ele tinha dinheiro para pagar a passagem foi tão bem sucedido o romance que ele tinha que pagar a passagem aí ele volta para o Rio porque quando ele foi quando ele voltou para o Maranhão para enterrar o pai ele teve que pedir dinheiro emprestado então quer dizer então ele volta já com sucesso na mala né com sucesso comercial e de escândalo também né que depois fica essa água com açúcar um romance híbrido romance que é mais romântico que naturalista isso não é importante gente importante é que aqui a igreja é o lixo o vilão é o cônigo Diogo é um vilão né e assim é isso que incomodou as pessoas isso que é mais importante o anticlericalismo ali é mais importante de tudo né e eu eu queria concordar com o Léo nas duas vertentes porque ele ele mostra também como o anticlericalismo está ligado ao racismo ele associa as duas coisas depois ele separa aí por razões de recepção e tal porque ele percebe que no Rio a questão do debate é da 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 abolição está muito forte então ele no Rio de Janeiro ele vai jogar o o o a polêmica para outro canto mas ele combina então tem uma cena no mulato no mulato em que o o que pinta né o o o o o Raimundo de né de preto lá tem um santo no altar ele queima e pinta pinta não é são benedictos eu não lembro agora mas tem um santo que ele pega a vela para pintar de preto é como se ele pegasse o mulato que é o o o Raimundo é o Gilberto Freire diz que ele é um mulato rosa né ou seja não sei se vocês lembram disso está no Sobrados e Mucambos o que é o mulato rosa? é alguém que é quase branco mas as pessoas sabem que ele tem ascendência negra e daí tem uma passagem em que ele pega o santo e borra com a queima da vela para mostrar que o Raimundo é negro então você já tem uma cena que mostra essa violência, essa forma de você excluir alguém na sociedade brasileira lembrando a ascendência escrava então realmente é muito tem cenas muito fortes de interpretação da realidade acho que o mulato é um romance especial mesmo, e o caso de pensão o próprio Valentim Magalhães que eu falei ontem elogia o caso de pensão também e no Curtiço a gente apaga a Bertoleza na leitura então assim a questão racial para o Luísio ele é muito sensível a ela sim bom, mas eu vou fazer um comentário eu acho Léo sobre eu acho que serve para vocês dois para você e para a Gabriela eu acho tremendamente produtiva essa leitura desses romances nessa chave eu acho que a gente vai entender uma parte grande dos romances que são que normalmente a gente joga fora mesmo que eles sejam até nesse sentido que eles estão ensaiando ali mal sucedidos talvez a gente conclua isso em algum momento ou não mas de fato você tem uma uma forma de escrita que é muito diferente do resto do que se chamou de naturalismo digamos da forma vencedora do naturalismo na trajetória literária brasileira e daí de novo essa ideia de que o naturalismo ele é um movimento muito grande com forças concorrentes exato tem um sobre os duelos tem um livro especificamente sobre isso no Brasil que chama A Violência nas Letras não sei se você conhece se conhece só estou falando aqui jogando falando o que já o Célio estava na banca Gabriela estava na banca da Gabriela a gente está ótima Gabriela nós temos tempo para eu responder a pergunta do Pedro Paulo rapidinho dá dá tempo bem rapidamente eu acredito que o naturalismo as obras de Pardal por exemplo e tantas outras elas deixaram sim de ser compreendidas como naturalismo porque quando nós pegamos os manuais mais utilizados nas instituições digamos assim por exemplo o Bose nem sequer cita Lúcia Miguel Pereira ela diz que o naturalismo como um movimento fracassou inclusive a Luísa Azevedo ela diz que aquilo é um apanhado de horrores então quando nós pegamos as pessoas que estão falando aliás algumas das pessoas mais canônicas que falam sobre naturalismo atualmente falam com um certo preconceito uma literatura menor uma literatura menos interessante então eu acho que sim se a gente observar sobre a ótica tradicional do naturalismo trágico eu acho que sim deixou de existir e sumiu dos acervos por exemplo o João Pacheco ele fala que o maior acerto de Pardal Malé no hóspede foi não ter permitido que a nenê caísse na queda fatal que era constante naquela época e lá ele diz que nem sequer encontrou para avaliar então isso carrega muita coisa sabe então rapidamente era só isso que eu queria dizer a questão pedagógica é importante para a gente entender o naturalismo o que se ensina na escola eu lembro de Delito na escola a carne não me pergunte porque que fazia parte do do programa mas foi adotado da minha época Gabriela só uma pequena correção o Bagul é canadense ele não é americano tá o Bagul é canadense fala a minha fala do orientador o orientador acho que todo mundo é americano porque ele é da música do Texas sei lá bom o Criciara e o editor eu já ia pedir para poder perguntar se havia tempo né então professor qual é a minha resposta eu fiz no mestrado a reconstrução da campanha de O Homem e percebi que o editor não é importante não foi importante para o homem então não posso te dar uma resposta completa nesse sentido porque a Luiz Azevedo ele próprio divulgava o seu trabalho é diferente de por exemplo o aborto né Figueiredo Pimentel que o editor da época ele fez várias vários movimentos nesse sentido né o editor do livro o Aluiz Azevedo ao que me parece ele não ficava esperando o editor tomar uma atitude para fazer para divulgar o seu próprio trabalho ele tomava frente ele dava as coordenadas ele que ia sugestionando como que ele queria que fosse recebida as suas obras literárias entendeu então por isso que eu eu tenho pensado a Luiz enquanto escritor naturalista mas também como divulgador ele mesmo fazer isso junto com um grupo de apoiadores ali no final do século XIX então o editor pelo que eu tenho encontrado nas minhas pesquisas no caso de Aluiz Azevedo ele não me parece assim tão importante você tem que tentar achar se ele pagou a própria edição né se ele financiou a própria edição uma informação importante e ver cada editor né porque não é sempre o mesmo né mas depois depois de O Homem ele consegue fechar quatro contratos né com a Garnier e aí em 1897 ele vende toda a obra dele para a Garnier aí é a coisa muito de figura ele tem o melhor editor do né o editor mais forte sim né pelo sucesso que foi o homem né então ele consegue sim fechar esses contratos mas eu tenho buscado eu acho importante sua pergunta porque às vezes também né fica um pouco descuidada nesse sentido porque eu acho que a Luiz fez tudo né ele e seu grupo de amigos mas é importante sim eu me tentar e ficar ali percebendo tentar perceber se os editores que publicaram os livros de Aluiz Azevedo eles também participavam de alguma maneira desse movimento eu acho que essa pergunta foi muito relevante a sua percepção pode estar um pouco falseada pelo próprio material do jornal né enfim você está pela sua própria seleção então é bom abrir outras possibilidades tem razão se chegar à conclusão que não tinha um editor você tem elementos para para filmar sim não é importante muito sua pergunta agora com relação a outra pergunta ainda estou pensando né no que o romance naturalista sério é popular né eu acho que aí tem um pouco mais a ver com essas sim por causa do sexo e por conta desse movimento de encenação né de vender não isso aqui não é literatura pornográfica ou popular é literatura séria mas no fundo era muito parecida né então eu acho que tem esse movimento aí de encenação de Aluiz Azevedo né e do seu grupo ali em vender a obra de um jeito tem que refletir mais como algo negativo né mas a gente talvez tenha que pensar que na época significava estar up to date né assim romance científico era o que tinha de mais moderno então a ciência a biologia darwinismo a sociologia também psicologia né porque o romance naturalista também é é mostrado nos jornais como romance psicológico né também ele é apontado e a fisiologia compreendia as duas partes a fisiologia e a psicologia então a questão da ciência pode ser positiva para a época né Léo só acrescentar que esse cliciário é um dado que a cliciária levantou no mestrado que eles fizeram um jantar de promocional do homem lembra a cliciária com aqueles pratos que lembravam obras do Aloysio nesse jantar num hotel no Rio o editor estava então assim o Adolfo de Castro não sei qual é o nome dele então ele estava ali é uma presença importante né assim o cara também está participando dos jantares tá não está como como Pedro Quaresma como a cliciária falou o Pedro Quaresma era muito mais ativo né como editor eu lembro da dissertação eu lembro da dissertação da cliciária né que a gente falou sobre esses situais né as palestras as conferências né como tinha na França também as conferências o CEAR fazia conferência e também o Zola ele ele tinha o controle de tudo ele pedia para os amigos escreverem sobre ele às vezes ele dava o texto se não completo o esquema do texto do jornal o que ele tinha que escrever sobre o que ele o que ele queria que o cara escrevesse sobre ele sobre o romance dele isso ele adquire desde antes quando ele não era ainda escritor ele trabalhava na ele começou como empacotador e logo depois foi promovido para chefe da publicidade digamos assim da livraria a Chet e é ele que fazia o o press release dos outros do Tena de vários outros que ele passou a conhecer ali e ele fazia depois os próprios livros para divulgar os próprios livros ele fazia o press release e mandava então às vezes você encontra em vários jornais mais ou menos o mesmo texto de divulgação que foi o texto que foi enviado por ele então isso é muito interessante muito interessante que é um funcionamento completamente diferente da geração romântica pelo que eu saiba de escritores como eles se projetavam no campo gente tem que encerrar vai falta um minuto para as quatro eu vou sair daqui e vou entrar na outra sala e amanhã temos duas sessões então uma e meia vamos começar tentar segurar o tempo porque sempre dá boa discussão esses século XIX e os nossos romances valeu gente obrigado a todos até amanhã obrigado 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 foi um prazer obrigado Wilson tchau